A Chevrolet anunciou recentemente que ele colocará três modelos totalmente elétricos à venda na América do Sul, o Bolt LV, o Equinox EV e o Blazer EV. Este último acaba de ser apresentado com fotos e detalhes técnicos na América do Norte, onde será produzido para todo o mundo. O Blazer EV está planejado para estrear em meados do próximo ano nos Estados Unidos. Pouco depois, será lançado em outros mercados importantes, inclusive na América do Sul, como no nosso querido Brasil. Construído sob a plataforma Ultium da GM, o Blazer EV, como pode ser chamado, contará com acabamentos RSSS, entre outros, com espírito esportivo e recursos respectivamente. O Blazer EVSS virá com exclusivo sistema de tração nas quatro rodas, de 557 cv de potência e 90 kg de torque. Será capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos, segundo a ficha técnica oficial. Quando se trata de alcance, ali incluirá acabamentos distintos com várias opções de alcance, incluindo alcance estimado pela GM disponível de até 515 km com carga total e configurações disponíveis com tração dianteira, traseira e nas quatro rodas. A depender do pacote, o SUV poderá ser recarregado com até 11,5 kWh em corrente alternada e até 190 kW de potência em corrente direta, permitindo a recuperação de 125 km de autonomia em apenas 10 minutos. Independentemente da versão escolhida, todos os Blazer EVs vêm com uma porta de carregamento que abre automaticamente quando pressionada. A condução de um pedal com a capacidade de variar a quantidade de frenagem regenerativa também será padrão. Falando em visual, a parte frontal do Blazer EV apresenta um filete horizontal em LED unindo os faróis e um logotipo de gravata borboleta da Chevrolet que também assente. Normalmente a luz é branca, mas quando o SUV está carregando, a cor muda para azul claro e a luz pulsa e ondula. O para-choque é imponente, cheio de vincos e com apliques em preto brilhante na grade frontal que é fechada. Na lateral, chama atenção sua silhueta estilizada que, embora tenha as características típicas de um SUV, também mostra uma abordagem mais esportiva, com caixas de rodas musculosas, pintura biton e enormes rodas de liga leve de até 22 polegadas na versão SS. Já na traseira, há um para-choque grande e lanternas de LED em formato de T que seguem até a lateral do veículo, bem como um spoiler traseiro que confere ao SUV mais esportividade. Passando para o interior, o grande destaque fica por conta das enormes telas do painel. Uma de 11 polegadas para o painel de instrumentos e outra de 17,7 polegadas para o sistema multimídia. O design da cabine é elegante e futurista, com saídas já semelhantes a turbinas e as configurações RSSS recebem um volante de fundo plano, iluminação ambiente e destaques em vermelho. As versões RSSS também recebem bancos dianteiros aquecidos. Os bancos traseiros oferecem bastante espaço para as pernas e há um teto panorâmico de vidro que ajuda a ampliar a sensação de arejamento da cabine. Os passageiros da segunda fila também encontrarão portas de carregamento USB-C e saídas de ar, mas os controles climáticos traseiros não fazem parte do pacote. Entre o alto nível de tecnologia de segurança do Blazer está o sistema de direção semi-autônoma Super Cruiser da GM, que fornece condução autônoma por 320 mil quilômetros em estradas dos Estados Unidos e Canadá. Outros sistemas de assistência motorista incluem frenagem automática de emergência para carros e pedestres, assistente permanência em faixa com aviso de saída de faixa, frenagem automatizada reversa opcional e assistente avançado de estacionamento semi-autônomo. Produzido no México, a chegada do Blazer e via as ruas será gradual, priorizando o mercado norte-americano. As versões 2LT e RS serão lançadas no último trimestre deste ano, enquanto a SS será adicionada em 2023 e a LIT de entrada só será apresentada no início de 2024. Ele terá ainda uma versão preparada especialmente para uso policial. Os preços dos Estados Unidos vão partir de US$ 44.995 a US$ 65.995. A boa notícia é que seu lançamento já está confirmado para o Brasil, onde ele chega já em 2024. Por hoje é só. Curtiu o novo Blazer e vi totalmente elétrico? Comente o que você achou aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. nos siga nas redes sociais. E antes de sair do vídeo, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.